A gente iniciou com os jogadores que já tinham contrato com o clube e agora nesse momento começa a chegar as primeiras contratações. Naturalmente o clube que vai fazer essa apresentação através dos seus diretores. Essa semana provavelmente 4 ou 5 atletas já serão apresentados e depois entre o dia 10 e o dia 15 devem chegar mais ou menos de 8 a 9 atletas, se juntando aos que já estão aqui treinando. Então a gente, desses que estão treinando, tem muitos jogadores jovens, alguns que subiram das categorias de base e a gente está realmente avaliando a capacidade de cada um para a gente acabar de definir, determinar quantos atletas que serão contratados e vai precisar. Haja visto que a gente tem um número limite de inscrição no Campeonato Paulista, são 23 de linha e mais 3 goleiros. Então no primeiro momento a gente deve contratar, deve ter um grupo aí de mais ou menos uns 22 inscritos e deixar aí umas 3 ou 4 vagas para acabar de definir no mês de janeiro. Então são 22 que vocês estão procurando? Não, porque já tem os atletas que já fazem parte do clube. Nós hoje estamos treinando com 15 atletas que são do clube, sendo que desses 15 tem muitos jogadores jovens. Então como eu falei, a gente espera, eu estou fazendo a avaliação desses atletas para a gente acabar de definir um número exato de contratações. Desses 15 que vão compor a equipe? Exatamente, são atletas mais jovens, tem o Caio Juan, o Carlos, Wesley, o João, são atletas que com certeza vão disputar o Campeonato Paulista, entre outros aí o Valfrido. Então, mas tem alguns jogadores que subiram dos juniores agora e está passando por um processo de observação. Só para eliminar aqui o Pedro, e algum jogador que jogou na Série C do Brasileiro continua? Sim, nós temos aí o Carlos, Caio Juan, o Valfrido, o Murilo, o Wesley, são todos atletas que disputaram a competição. Qual que é o perfil de jogador que vocês estão buscando? Então, esses outros que ainda precisam ser contratados. São atletas que conhecem, que já tenham disputado o Campeonato Paulista, ou atletas assim que já tenham disputado grandes competições, pelo menos uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então, naturalmente, a gente busca sim, e tem que ficar atento ao mercado de alguns jogadores mais jovens que têm se destacado em alguma competição. Mas, de um modo geral, a busca é por atletas que já tenham disputado aí uma Série B, um Campeonato Paulista. Talvez vão... Tem grande chance de ver até atletas que tenham jogado Série A de Brasileiro. Para esse próximo campeonato, então, como é que vai ser o objetivo? Como é que é o objetivo do time? Qual vai ser o objetivo do time? É lutar para não cair, ou buscar algo mais, tentar chegar lá nas disputas? Mas, o que está passando na cabeça sua aí, então, para esse próximo Campeonato Paulista? A nossa ideia, sabendo, claro, da dificuldade que é o Campeonato Paulista, o equilíbrio, que é principalmente o equilíbrio da nossa chave, mas a nossa busca aí vai ser por tentar classificar a equipe para a segunda fase. Mas, sempre estando atento na parte de baixo ali, como também com a possibilidade de dar um passo à frente. E, claro, o trabalho também visualizando, até porque logo após o Campeonato Paulista já se inicia a Série C. Então, a gente também, atento no Paulista, tem que ter uma atenção maior, mas também já prospectando uma sequência aí na Série C. Agora, você tinha falado justamente que, então, nessa próxima semana já chegam alguns atletas, os quatro ou cinco, né? Depois, na outra semana, mais uns pontos, mais ou menos? Então, essa semana, provavelmente, o clube vai apresentar, até segunda-feira, uns cinco atletas, né? Que são atletas que estavam jogando a Série C do Brasileiro ou estavam sem clube, ou voltando da Europa, alguma coisa assim. E, entre o dia 10 e o dia 15, provavelmente, serão apresentados mais ou menos uns oito atletas que estavam jogando a Série B do Brasileiro. Por que, querendo ou não, o Campeonato Paulista vai começar no dia 17 de janeiro, né? Por que essa demora, assim, o torcida quis saber, alguns outros times já vinham apresentando, né? Desde as outras semanas, o seu elenco. Por que essa demora? Não, mas o Botafogo apresentou, ele apresentou 15 atletas que já têm contrato com o clube. Às vezes, de repente, tem situações de outros clubes que são atletas que já pertenciam, o clube estão retornando de empréstimo. O Botafogo, ele passou por um processo, está passando por um processo de reformulação muito grande em relação à temporada anterior. Então, e atleta hoje, você tem que anunciar ele a partir do momento que ele assina o contrato, porque senão acaba despertando interesse de outros clubes. Um que vazou, a gente perdeu. Então, não pode, né? Tem que ter esse cuidado de apenas divulgar, o clube está tendo esse cuidado de divulgar só quando o atleta assinar o contrato. Já 15 dias de trabalho? Um pouquinho? Não, não chega a 15, né? Não, não. Uns 10 dias, mas... É, fechando a segunda semana de trabalho. Como é que você avalia esse período? Bastante produtivo, assim. É claro que já queria ter o ideal se a gente tivesse já um número de atletas maior, né? Mas a gente entende, como eu falei, esse processo que o clube está passando de reformulação. Então, para você trazer um bom jogador, são atletas que estavam disputando em sua maioria a Série B. Mas esses atletas que apresentaram aqui, esses 15, 16 atletas que iniciaram essa primeira etapa aí, têm aproveitado o máximo, né? Na primeira semana a gente focou muito no aspecto físico, né? Essa semana a gente já começou a realizar alguns trabalhos com bola. Ontem já tivemos a oportunidade de fazer um coletivo com os garotos dos juniores, até também para que eu pudesse conhecer, né? Eu gosto de trabalhar com atletas jovens, jogadores de base, até porque eu sou oriundo das categorias de base. Então, a gente aproveitou a movimentação de ontem para fazer essa observação. E você usou um 4-3-3, por ideologia ou por necessidade, porque as peças que você tinha? Ah, está muito reduzido, né? Então, procurei aproveitar aqueles atletas que tem no clube e fiz uma distribuição dessa forma. Mas, é claro que vai depender muito daquilo que a gente vai conseguir obter êxito aí nas contratações, que vai ser o desenho. Mas a ideia é trabalhar com a linha de 4, pode ser com um volante, dois meias, três jogadores de frente, pode ser dois volantes, dois meias e dois atacantes. Vai depender muito daquilo que a gente conseguir atingir. Eu não me prendo muito a uma plataforma de jogo única, não. Até porque o futebol hoje faz com que a gente tenha algum... tem que ter algum tipo de variação. Bom, preservando o clube, absolutamente, porque jogador contratado é jogador que assina contrato. E tem toda a parte de exame médico, avaliação clínica, essas coisas todas. Mas, independente disso, não é mais segredo. O Plínio e o Serginho já estão, inclusive, aqui no clube. O Bruno Moraes está chegando. Mas o Serginho e o Plínio são jogadores que a gente entende serem de sua confiança. Porque faziam parte daquele elenco que foi vice-campeão mineiro em 2015, com uma defesa que tomou meia dúzia de gols no campeonato inteiro, sendo dois deles na final contra o Atlético Mineiro. Então, uma defesa que toma quatro gols na primeira divisão do Mineiro, em todo o campeonato, é uma defesa respeitável. São meninos da sua confiança e esse conjunto foi uma das intenções da indicação? Então, como você sabe, não posso falar muito. Eles ainda estão passando por um processo de exame médico, né, para acabar de definir tudo, para assinar o contrato. Mas são, sim, jogadores que fizeram um bom trabalho comigo na Caldense. O Plínio também fez um bom trabalho no Sampaio Correia, na Série B também, participou daquela campanha. Então, são jogadores que a gente tem, sim, uma confiança. Mas não foi, foi alguns nomes que a gente colocou, mas que a diretoria também já gosta, né. O Plínio jogou aí, fez duas Série C pelo Botafogo da Paraíba, já era um jogador que tinha até, já dentro da relação de possíveis contratações do clube. Então, acabou meio que unindo o útil com o agradável. Mas, eu gosto da característica dos dois. São jogadores que já trabalharam comigo, já adianta um pouco o processo. Mas ainda não está batido o martelo. No momento certo, o clube vai apresentar os atletas para vocês. Para finalizar, o tempo de implementação de filosofia tática, tudo aquilo que o treinador quer que o seu atleta compreenda e entenda para poder executar dentro de campo. A partir do dia 15, fora as vésperas e os feriados, vai ser um tempo bom ou suficiente para que você faça esse trabalho e a estreia seja pelo menos 80% ou 90% daquilo que você pretende? Ah, sim. O ideal, o ideal não é, né? Era bom se a gente tivesse aí pelo menos uns 45 dias com todos os jogadores à disposição para que a gente aproveitasse uns 15 dias para dar uma base física boa e 30 dias totalmente voltado para o aspecto técnico e tático ali com amistosos e tudo. Mas, não vai ser uma dificuldade só do Botafogo. Muitos clubes vão passar por isso também. Então, cabe a gente aproveitar ao máximo esses 30 dias que a gente vai ter com esses jogadores aqui. Se a gente, de repente, pegar os quatro grandes, mais a Ponte Preta aí, eles já têm... Talvez a Ponte vai passar por uma reformulação agora devido à queda, mas os quatro vão parar aí esse mês de dezembro, mas já tem uma base toda ela montada. Agora, as equipes do interior, quase que de um modo geral, vai mudar muito. Então, nós temos que aproveitar esses 30 dias aí da melhor forma possível. cada sessão de treinamento, procurar fazer ela com a maior qualidade possível, pedir o máximo de concentração possível dos atletas para que a gente possa atingir aí um bom nível para a estreia, tanto no aspecto físico quanto no aspecto tático. Léo, só para eu me organizar aqui, então, esses 15 atletas que foram apresentados são os atletas que já são do clube, vindo de categorias de base juniões, é isso, né? Isso, e mais alguns que disputaram a Série C do Brasileiro. Ah, então, somando todos esses que você tinha falado da Série C e esses da base, 15 no total. Isso, isso. E mais o restante, é completar 5, é isso? Exatamente. Sendo que desses 15, esses atletas da base, a gente está observando, não a questão, eles têm contrato com o clube, não que a gente está observando a condição de cada um para ser inscrito no Campeonato Paulista, mas eles estão inseridos dentro do trabalho. Não, 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 não.